Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo bem informativo Tem um cachorro ali cutucando meu pé, tudo bem? Bem informativo, só pra mostrar pra vocês dois planners que eu ganhei de Natal Então já faz um tempinho aí que eu tô usando, dando uma olhada, mexida neles E eu mostrei eles relativamente bastante assim no meu Instagram E vocês pediram bastante Então eu tô aqui pra mostrar os dois planners pra vocês Que são esses dois aqui Os dois são da Imaginário Então, tipo, a gente sabe que eu peguei coisas diferentes, né? Mas enfim, eu vou mostrar isso pra vocês, vou dizer como é que funciona Questão de preço, eu não consegui descobrir o preço, tá gente? Porque nas lojas da minha cidade não tem mais E no site também tem esgotado Mas eu acredito que em algumas lojas ainda deva ter Então quem quiser é melhor dar uma procurada porque eu não consegui descobrir o preço Mas então vamos lá que eu vou mostrar cada um Bom gente, então eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui que é menorzinho Eu dei uma pesquisada sobre o tamanho dele Então pra quem entende aí de folhas, ele é mais ou menos no tamanho A6 Então ele é bem pequenininho, eu posso até colocar aqui o meu celular pra comparar o tamanho pra vocês terem uma noção, ó Não é o Plus, então um iPhone assim, então ele é bem pequeno assim relativamente com os outros, comparando, né? Então eu vou começar agora a mostrar dentro A primeira paginazinha é assim, isso aqui é uma capinha Se você tirar, eu não vou tirar porque depois é difícil de pôr, mas eu já tirei Isso aqui por baixo é preto e branco Então você pode encapar bem tranquilamente sem problema nenhum se você não gostar dessa estampa E também na loja tem várias outras estampas, tem uns até de pelinho muito fofos, porque eu já vi Bom, enfim, vamos começar Aqui a identificação, né? Normal, a maioria desses dos planners tem Aqui uma parte de metas, bem bonitinha Aí aqui um calendário E aqui começam aqueles calendários pra você anotar os seus compromissos Eu já comecei a usar alguns dias Aí tem todos os meses do ano Esse planner, então, no caso, ele só dá pra ser usado em 2018 Justamente por ele ter aqui as datas e o mês de acordo com o ano Ok, passamos isso Essa parte aqui me agrada muito Eu vou preencher ela assim que começarem as minhas aulas Que é o horário Essa parte aqui você consegue organizar bem o seu dia Colocar os seus horários de aula, ver seus horários livres e tudo mais Então eu gosto muito dessa parte Bom, e aqui começa o jeitinho que é o resto do planner Ele tem um lugar pra você colocar a data Marcar o dia, a lua Que mostra aqui nesse calendário maior Ele diz qual é a lua que está na semana E daí depois é só pra você escrever aí o que você tem pra fazer Tarefas e tudo mais E aqui um lugar pra fazer notas E um checklist Então ele é basicamente isso É bem simples, mas é muito útil Principalmente pra quem não está aí muito acostumado Com esses planners muito complexos Então ele é ótimo pra quem está acostumado mais no estilo agenda Ele tem essa frase fofa aqui Que eu já até coloquei no meu Instagram Que eu amei, na verdade Eu adorei essa parte Mas ele vai assim, desse jeitinho Que eu mostrei pra vocês até o final Frente e verso, né, no caso Bem simples Ó, até o último Última folha Então ele é um planner bem, bem simplesinho Mas ele é super prático Achei ele ótimo pra carregar na bolsa Pra você ter, assim, as suas tarefas Anotar as coisas que você precisa fazer E também anotar aí naquele calendário Pra mim esse aqui é o melhor tipo de calendário Pra provas Pra compromissos Então essa aqui é uma das minhas partes favoritas Desse planner realmente E daí aqui realmente pra anotar mais coisas do dia a dia E agora vamos para... Ah, e um detalhe Esse planner, ele vem só ele É só assim É só isso aqui Então agora eu vou mostrar pra vocês O outro planner E também com o que ele vem Bom, esse aqui é o segundo planner Ele é bem maior que o anterior Ele vem com esse plásticozinho aqui, ó De proteção Que dá pra tirar Eu vou tirar agora pra facilitar a nossa vida Pra eu mostrar pra vocês, ó Então ele é um plásticozinho assim Ele tem essas brilhinhas Essas estrelinhas Mas... Assim, aí pra proteção Quem quiser pode deixar Eu particularmente achei que Vale mais a pena tirar Fica mais confortável o uso Bom, então assim, ó Ele é assim Dessas corzinhas fofas Na frente e atrás Espiral branco E a folhinha aqui em cima, ó Ela é metalizada Então dá um super detalhe no planner E agora vamos para dentro dele Ele começa assim Com essa jogadinha fofa Já coloquei meu nome aqui E daí depois ele já começa Como ele é até o final Sim, ele é assim até o final Então ele não é muito completo também Mas ele é bom pra quem gosta De organizar a semana Não pra quem tem, por exemplo Que nem eu mostrei no planner anterior Que tem o calendário completo Pra você visualizar o mês Você visualiza a sua semana E aqui você consegue colocar Coisas que você tem pra fazer Checklists, objetivos Esses pontilhadinhos aqui Eu ainda não fiz, ó Os meus estão em branco Mas é super legal pra fazer Bullet Journal Quem gosta Eu usei muito no ano passado Pretendo começar a usar novamente Mas pra quem gosta realmente De fazer quadradinhos e pintar Essa parte aqui é ótima Muito boa É pra isso que ela serve Na verdade E esse planner, o legal É que ele pode começar a ser usado Em qualquer época do ano Porque ele não tem um calendário específico E também você pode Por exemplo Se eu acabar não usando ele esse ano Eu posso usar ele tranquilamente No próximo ano Por ele não ter aqui, ó Uma data fixa Você que coloca as datas Aqui no mês E aqui o dia E tem também esses coraçõezinhos E bolinhas, estrelinhas Pra você pintar De acordo com o seu humor Ou outro quesito Que você estabeleça E ele vai assim É super fofa O washi tape é como se fosse um durex O meu já tá até usadinho Como se fosse um durex, ó Super coloridinho Eu vou colar pra vocês verem Como fica Corta Super facinho de cortar Óbvio que com uma tesoura O corte vai ficar mil vezes mais bonito, né Mas é só pra vocês terem uma ideia Ó E assim você consegue sublinhar as coisas Consegue enfeitar Fica super bonitinho E vem também esses adesivos Que são mais de 600 adesivos Tem adesivo de todos os tipos, ó Tem adesivos incentivadores Adesivos de coisas fofas De signos Aqui tem uns também, ó Que não dá pra ver Que eles vão ficando de L a D Mas eles estão ali Aqui de letras Tem de coraçãozinho Coisinha fofa Frutas Comidinhas Eu adorei esse Escaminhas Ó que legal Esse das escamas Super show Tudo pra você decorar o seu planner E deixar ele ainda mais bonito E mais com a sua cara, né Que essa é a parte mais importante do planner É você deixar ele do seu jeitinho Assim Do jeitinho que você gosta Porque ele é seu É pessoal É só você que vai usar Então Essa é a parte mais, mais legal Dos planners Bom, gente Então o vídeo de hoje foi isso Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo De deixar um comentário aqui embaixo Me contando tudo E dando sugestões também Que eu sempre gosto de saber As ideias de vocês Tá bom? E não esquece também De me seguir lá Nas redes sociais Pra gente conversar bastante Tudo mais Tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau